Você já ouviu falar sobre iniciação científica? Tem conhecimento sobre a sua definição, importância, suas reais contribuições para a vida acadêmica e profissional? Além disso, você sabe como funciona a iniciação científica na Universidade de São Francisco? É importante começarmos abordando a definição deste termo tão importante. A iniciação científica é a primeira experiência dos estudantes de graduação com o universo científico. Sob a orientação de um pesquisador experiente e docente da universidade, o estudante terá oportunidade para desenvolver o pensamento científico, aprender a explorar criticamente a literatura, elaborar projetos de pesquisa, redigir textos técnicos para publicações e participar de congressos científicos. A iniciação científica teve início com a criação de universidades voltadas para a pesquisa, além do ensino. No Brasil, seu surgimento coincide com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, em 1951, que define e fomenta as atividades de pesquisa no nosso país. O desafio das universidades hoje é formar-se indivíduos capazes de buscar conhecimentos e de saber utilizá-los. No passado, era importante dominar o conhecimento, mas hoje o que é mais relevante é saber como aplicar o conhecimento. Ou mesmo estando diante de um problema para qual ele não tem a resposta pronta, o profissional deve buscar o conhecimento pertinente e, quando não disponível, saber encontrar as respostas por meio de pesquisa. Não será fazendo de nossos estudantes meros depositários de informações que estaremos formando cidadãos e profissionais de que a sociedade necessita. Para isso, as atividades, curriculares ou não, voltadas para a solução de problemas e para o conhecimento da nossa realidade, tornam-se importantes instrumentos para a formação dos nossos estudantes. É dentro dessa perspectiva que a inserção precoce do estudante de graduação em projetos de pesquisa se torna um instrumento valioso para aprimorar qualidades desejadas em um profissional de nível superior, bem como para estimular a iniciar a formação daqueles mais vocacionados para a pesquisa. Para desenvolver um projeto de pesquisa, é necessário buscar o conhecimento existente na área, formular o problema e o modo de enfrentá-lo, coletar e analisar dados e tirar conclusões. O estudante tem a oportunidade de lidar com o desconhecido e a encontrar novos conhecimentos. Mas por que fazer uma iniciação científica? A primeira conquista de um estudante que faz iniciação científica é a fuga da rotina e da estrutura curricular, pois desenvolve capacidades mais diferenciadas nas expressões oral e escrita e nas habilidades manuais. Uma outra vantagem alcançada pelos estudantes quando vivenciam a iniciação científica é de perder o medo, não ter pânico do novo. Quando se aprendem coisas com uma certa autonomia, apoiada na diretriz do orientador posteriormente. Na vida prática, ao surgir a primeira dificuldade, ele terá uma habilidade diferenciada para interpretar o fato, resolver o problema ou buscar novos conhecimentos se for necessário. Também pode-se mencionar que, em geral, estudantes que fizeram iniciação científica têm melhor desempenho nos processos seletivos para mestrado ou doutorado. Terminam mais rápido a titulação, desenvolvem competências socioemocionais com espírito de equipe e detêm maior facilidade de falar em público e de se adaptar às atividades didáticas futuras. Não podemos pensar que a iniciação científica existe exclusivamente para formar cientista. Se o estudante de iniciação científica fizer carreira nessa área, tanto melhor, mas se optar pelo exercício profissional, também usufruirá de melhor capacidade de análise crítica, de maturidade intelectual e, seguramente, de um maior discernimento para enfrentar as suas dificuldades. Mas como funciona a iniciação científica na USF? Todo o processo é organizado pelo Núcleo de Pesquisa Acadêmica, que anualmente publica os editais de chamada para o Programa de Iniciação Científica, Iniciação Tecnológica e Distensão. Para participar, o estudante deve procurar pela linha de pesquisa e pelos projetos que mais se aproximam de seu interesse e, em seguida, entrar em contato com o professor. Na página da Universidade, é possível verificar as áreas dos programas de mestrado e doutorado, além de informações relevantes de pesquisa na graduação e pós-graduação. Na USF, os estudantes podem participar do Programa de Iniciação Científica como bolsistas ou voluntários. São concedidas bolsas do CNPq, conhecidas como PIBIC, e bolsas de iniciação científica em desenvolvimento tecnológico e inovação, conhecidas como PIBIT. Neste caso, essas bolsas são atribuídas para os estudantes classificados em projetos dos pesquisadores dos programas de pós-graduação estricto senso. Também estão disponíveis bolsas do Programa de Bolsa Auxílio de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e Extensionista com a verba orçamentária da Universidade de São Francisco. Para finalizarmos, é importante que o estudante que deseja realizar uma iniciação científica tenha responsabilidade, disponibilidade e dedicação para conciliar os estudos com as novas demandas de pesquisa. Agradecemos o apoio da Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão e a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento da Universidade de São Francisco, além da FAPESP, CAPES e CNPq.